Você sabe o que é a solda lead free? Solda lead free é essa solda aqui. Muito parecida com a solda que a gente usa em eletrônica. Só que ela foi uma obrigação da União Europeia, desde o início dos anos 2000, 2006, passou a valer em 2009, que proibiu o uso de chumbo nas soldas. Por quê? Porque as pessoas que trabalham em linhas de montagem, elas ficam ali o tempo todo fazendo solda com a mistura de solda de estanho com chumbo e ficam respirando chumbo. Então, o chumbo, nessa situação onde você é submetido a uma exagerada exposição, o chumbo, ele é muito maléfico. Então, eles desenvolveram esse tipo de solda aqui, que tem 99,3% de estanho. Praticamente estanho puro. E 0,7% de cobre. Não tem chumbo nela. Então, eu vou mostrar aqui a lei que instituiu isso e mostrar pra que serve esse tipo de solda, quais são as diferenças básicas e uma diferença que praticamente ninguém sabe. Eu, inclusive, fiz um vídeo anterior a esse aqui, mostrando essa vantagem da solda lead free. Então, vamos dar uma olhada aqui. Pelo menos essa parte é muito interessante. Vamos ver. Bom, a lei que instituiu essa necessidade da solda lead free foi essa tal de Royce aqui. Isso só vale na União Europeia. No Brasil, essa lei não abrange. E essa lei proíbe nove compostos. Entre eles, ela proíbe o chumbo, proíbe o cádimo, o mercúrio e o cromo hexavalente. Então, nada disso aqui, por exemplo, as baterias, todo material que usava relé, que usava mercúrio, nada disso aqui mais pode ser usado nas fábricas da União Europeia. Aí, eles fizeram essa solda com 99,3% de estanho e 0,7% de cobre. Eu tenho um outro vídeo que mostra as diferenças das composições das soldas e pra que serve cada uma delas de acordo com a cor do carretel. Esse aqui, por exemplo, é o carretel azul e é 60 de estanho por 40 de chumbo. Aí, eu mostrei, lá no meu outro vídeo, que as marcas de solda nacionais, inclusive a Cobix, que vem no carretel verde, são soldas de 40% de estanho e 60% de chumbo. Agora, a Lead Free, que não é uma solda nacional, ela é... vem no carretel verde também, igual a 40 por 60 nacional. E tem algumas que vem no carretel transparente. Ela é isso aqui, ó. Ela é uma solda de 99,3% por 0,7% de cobre. Tem, inclusive, a lei aqui. Mostra que ela respeita a lei. Aí, qual é a grande diferença dessas soldas? Ponto de fusão. Pra começo de conversa, enquanto a solda de chumbo tem um ponto de fusão perto ali do chumbo, que o chumbo é 100 graus acima do estanho, então, as soldas de estanho com chumbo tem ponto de fusão aí de 280 a 300 e poucos graus, a solda de Lead Free derrete com 232 graus. Derrete muito rápido. O que facilita muito a soldar. Você pode soldar com ferro de solda até de baixa potência, porque ela derrete fácil. Ela brilha um pouco menos do que a solda de estanho com chumbo. Agora, a vantagem... Não se tem muito mais o que falar dessa solda. Mas a grande vantagem dela, que eu falei que prometi que ia mostrar, é isso aqui, que praticamente ninguém testou. Com ela, dependendo de determinadas situações, ou seja, você consegue fazendo algumas limpezas na peça, usando o fluxo certo, você consegue soldar antimônio com ela. Com ferro de solda, você consegue pegar... Isso aqui era uma peça quebrada de antimônio que eu soldei com a solda lead free. Isso daqui ajuda muito. Nossa, na oficina, o que tem de peça de antimônio quebrado que a gente não consegue recompor, é um monte. Então, vai ajudar muito o pessoal que descobrir que com esse tipo de solda você consegue soldar isso aqui. Tem lá o meu outro vídeo, anterior a esse, o vídeo 301, que mostra como é que eu faço a solda. Então, é isso daí. Se você gosta desse tipo de assunto, gosta dessas novidades, você me ajuda muito se inscrevendo no canal e compartilhando os vídeos com os amigos. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.